Bom, continuando então, parte 2 da palestra Assim os Criou. A gente estava lendo aquele texto a respeito de que o homem e a mulher foram feitos iguais, tanto em valor, tanto em harmonia de ação, porém após a entrada do pecado, essa harmonia só poderia ser preservada pela submissão por parte de um ou outro. Então a gente vê que a Bíblia vem trazendo que essa submissão se dá da mulher para com o homem, mulheres sejam submissas a vossos maridos. Porém isso é muito mal compreendido, tanto por pessoas que acham que isso é uma inferioridade da mulher, que isso desmerece a mulher, tanto também por pessoas que acabam oprimindo ao sexo feminino, geralmente alguns homens, principalmente no passado, tiveram esse comportamento. Eu acho muito interessante os textos do Espírito de profecia sobre esse assunto, porque eles são muito ponderados e feitos com muito carinho do Senhor para nós. Olha só que interessante, fala assim, que os maridos e pais estudem e procurem compreender as palavras de Cristo, não unilateralmente, fazendo ressaltar apenas a sujeição da esposa ao marido, mas estude a luz da cruz do Calvário, o que respeita a sua própria posição no círculo da família. Eu acho muito interessante a gente sempre pegar a cada assunto da Bíblia a luz de Cristo, com o amor de Cristo, com o entendimento do plano da redenção como um todo. Que é somente através disso que a gente não vai cair num extremo ou outro. A gente tem a promessa de que o Espírito Santo nos guia da verdade e em toda verdade. E somente buscando isso que a gente pode harmonizar os papéis que foram delimitados para nós, através da palavra de Deus. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Jesus se entregou para morrer na cruz, a fim de que pela influência do Espírito Santo nos pudesse purificar do pecado e da poluição. A gente vai ver aqui que a gente vai pegar um apanhado de textos da Bíblia, do Espírito de profecia sobre esse assunto, para a gente poder compreender da forma correta. Então, a gente vê aqui que o objetivo de Deus é que a relação do marido e da mulher fosse comparada com a relação entre Cristo e a sua igreja. E assim como ele pede às mulheres a submissão aos seus maridos, ele pede aos seus maridos que eles estejam prontos a morrer por suas esposas, assim como Cristo morreu pela igreja. E o objetivo da vida do marido, a gente vê estabelecido não só aqui, mas também em outros textos, que é, além da proteção, também o sacerdócio, o pastorado da sua família, que ele tem a responsabilidade de ajudar a sua esposa a ser santificada, a poder entrar no processo de santificação, sem a qual nós não veremos a Deus, como diz a palavra do Senhor. Está escrito aqui no Lar Adventista, página 117. Mas não foi designio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar quando eles próprios, o quê? Não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo, para que possam representar a relação de Cristo para com a sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, pois ele não é o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. A gente vê que há uma preservação da individualidade da mulher. O que é individualidade? A capacidade de pensar e agir por si mesma. Essa submissão, ela deve acontecer em Cristo. Se é pedido a ela algo que Cristo não exige dela, ela está livre diante de Deus de descumprir com aquilo. E aqui fica muito claro que esse não é o objetivo da submissão da mulher, não é que o homem a exerça através de opressão, através do seu caráter egoísta. Na verdade, é ambos ali buscando o caráter de Cristo dentro das suas funções. E a gente vai entender mais para frente o porquê Deus fazer dessa forma. Agora, a gente tem vários conselhos na Bíblia e no Espírito de profecia para a gente escolher como a gente deve, aliás, perdão, escolher quem a gente deve submeter. Nós vimos que ninguém aqui nessa terra vive de maneira independente. A gente sempre precisa de alguém para alguma coisa. Tanto que quando, temos ali na Revolução Russa, eles tentam destituir a família da sua estrutura, tal qual nós conhecemos hoje, as mulheres precisam depender do Estado, dos afazeres domésticos, que são coisas básicas da nossa realidade, eles precisam passar a ser mão de obra do Estado. Porque se alguém não está fazendo aquilo no formato que Deus ali tinha colocado, outra pessoa precisa fazer, porque um depende do outro. A gente vê que o homem sozinho não consegue fazer as coisas. O homem que não tem dentro de casa o que comer, roupas prontas para ele vestir e tudo mais, ele não vai conseguir desempenhar o seu trabalho tão propriamente como ele conseguiria se tivesse alguém ajudando ele nesse papel. Tanto a mulher também. As mulheres que saem para trabalhar, a gente acaba tendo uma jornada dupla. Muitas vezes algumas mulheres tendo uma jornada tripla, porque volta para casa e existem coisas para se fazerem. Então, a gente sempre tem alguém ao que se submeter. Às vezes é o seu patrão, o seu chefe, caso você seja empregado de algum serviço, ou ao Estado. Então, a gente precisa escolher quem nós queremos nos submeter. E aí, a respeito de escolher uma pessoa para que seja o nosso marido, para que seja o nosso pastor, sacerdote e provedor, a gente tem alguns critérios muito importantes que estão estabelecidos... Opa, perdão. Estão estabelecidos aqui, está escrito em Testemunhos Seletos, também tem no Ar Adventista, que fala assim. Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Essas são perguntas que as moças devem fazer sobre os rapazes a que elas estão observando para, então, contrair matrimônio. Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido a ela conservar sua individualidade? Como eu disse, segundo mente de caráter e personalidade, a individualidade é a capacidade de agir e pensar por si mesma. Ou terá de submeter seu juízo de consciência ao domínio do marido? Olha só que interessante. A minha consciência tem que ser para com o Senhor e não para com qualquer outra pessoa que esteja aqui na Terra. Então, se é uma questão de consciência, a gente não tem o aval de Deus para ceder nessa questão. A gente não cede a princípios. A gente cede a coisas que são passíveis disso. Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma. Foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas através desse matrimônio? Serão conservadas, puros e santos, o corpo e a alma, os pensamentos e propósitos? Ou seja, será que esse marido vai ser um agressor? Vai ser um marido que não vai respeitar quando a mulher não está querendo ter relação sexual, talvez ali porque está com dor de cabeça, alguma coisa assim? Ou ela vai ter que submeter a certas atitudes erradas? Estas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher. Então, você menina que está pensando em escolher alguém para casar, pense nessas características. Muitas e muitas meninas têm sofrido violência doméstica, têm apanhado de namorado, de marido, ou sofrido também dependência emocional seríssima, porque não têm observadas reivindicações que Deus deixa para a gente encontrar uma pessoa para nós. Aqui a gente vê que quando Deus fala minha filha, não se una em jogo desigual, não fique com qualquer homem que tem por aí, não é porque ele é arbitrário, severo e quer ver a nossa infelicidade, mas é porque ele conhece a realidade, ele conhece a maldade que existe no coração de homens e mulheres. Então, ele pede, observe esses atributos, não entregue o seu coração precioso, o seu corpo precioso, os seus órgãos genitais, os beijos que você vai dar numa pessoa a qualquer um. Espere pela pessoa certa que você vai ser feliz para preservar as características que Deus tão bondosamente colocou em você. Olha só que interessante, que mais a gente precisa observar antes de se casar. Fundamentos da Educação Cristã, página 105. Que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz, que quer escapar a futuras misérias e tristezas, indague antes de entregar suas afeições. Tem meu pretendente mãe? Que espécie de caráter tem ela? Reconhece ele suas obrigações para com ela? É ele atencioso para com os seus desejos e sua felicidade? Note o que está aí destacado em amarelo. Se ele não respeita, nem honra a mãe, porventura manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa? Passada a novidade do casamento, continuará a amar-me? Acontece muito isso, né? A mulherada aí se une com os rapazes, e aí às vezes ela até está preservando a virgindade dela para uma pessoa especial, mas casa sem pensar nessas questões, e aí quando o marido que queria só aquilo lá consegue aquilo, ele começa a perder o interesse pela mulher. Isso é de vital importância. Se ele não respeita, nem honra a mãe, porventura manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa? É uma pergunta muito importante. Se a gente percebe que com a irmã dentro de casa, ele é ríspido, fala palavras de qualquer jeito, a mãe está precisando de alguma coisa, nem levanta do sofá para resolver, já é um alerta de que não é a pessoa certa para a gente. Olha só que interessante a continuação. Será paciente com os meus erros ou crítico, despótico e ditatorial? A gente erra, isso é muito comum acontecer. E como que aquela pessoa vai lidar com o seu erro? Ele vai lidar numa tentativa de redenção, de tentar te ajudar, de enxergar ali que você tem fracassado em um ponto, ele vai olhar para você, não como um crítico, mas como alguém que está querendo te apresentar pura, santa, imaculada, diante de um Deus perfeito. É essa forma como o marido lida. E a gente percebe essas características desde o namoro. E quando você, menina, fica se entregando aos beijos, aos amassos, você não tem tempo para observar essas coisas. Você acaba se envolvendo emocionalmente com uma pessoa que você não consegue entender como que ela lida nas atividades de vida diária dela. Por isso que eu acho muito importante nós sermos bem seletivas nessa questão, para que a gente possa observar todos esses atributos, para então, quando pudermos estar lá, casadas, desfrutar de todas essas bonanças que tem o casamento. A afeição verdadeira passará por alto muitos erros. O amor não os distinguirá. Agora, e se eu já casei e estou numa situação que eu não escolhi. Eu acho interessante que Deus funciona parecido assim com o GPS. Ele recalcula rotas. Quando a gente vira para um lado que ele falou para a gente não virar, ele faz um novo trajeto. E ele não nos deixou desamparadas nessa questão. Mulheres que são casadas com homens que não têm essas características que devem ser procuradas em um rapaz. O que elas devem fazer? Sendo que a gente sabe que o divórcio só é permitido caso haja a questão do adultério. E claramente a gente sabe que ali no livro Conduta Sexual, a gente vem aconselhando se a sua vida está em risco e tudo mais. Você pode ficar longe, mas só não pode contrair um novo matrimônio caso não esteja liberado por conta do adultério. E olha só o que o apóstolo Pedro nos fala. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido a fim de que se ele não obedece a palavra seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher observando a conduta honesta e respeitosas de vocês. Então não é através de briga que a gente vai conseguir alguma coisa de um marido descrente, por exemplo. Acontece com muitas mulheres que se casam e depois disso elas se convertem ao evangelho. E o que fazer então com aquela pessoa que ela estava antes que não aceitou o evangelho juntamente com ela? Então aqui a gente vê que a submissão ela ajuda nessa parte. porém enfatizando novamente essa submissão ela não é em detrimento da nossa consciência não é em detrimento da nossa individualidade que precisa ser respeitada e temos o aval diante de Deus de não ceder quando essas questões são colocadas em jogo principalmente com questões de princípios. Agora eu quero abordar uma questão muito importante. A gente precisa compreender o porquê que Deus quis que a harmonia fosse preservada através da submissão. E a gente vai entender um pouquinho sobre a força da fragilidade da mulher. A gente viu que biologicamente fisiologicamente o nosso corpo ele é mais fraco do que o homem em vários sentidos. E a gente tem muitas características diferentes mas agora seria esse um motivo para a gente achar que Deus foi maldoso com a forma como ele nos criou? Muito pelo contrário. Vamos entender através da história de Abigail a força da fragilidade da mulher. Não sei quantos de vocês conhecem a história que está escrita lá em 1 Samuel quando Davi estava tentando fugir de Saul ele com seus homens ele se esconde perto das posses do esposo de Abigail. E ele até protege ali o rebanho desse homem só que quando ele pede para esse homem de maneira cortês ela fala que não teria uma forma mais cortês de Davi ter feito esse pedido do que da forma como ele fez para que ele pudesse prover algumas coisas para aqueles homens que estavam lá prover alimentos e tudo mais Nabal ele não aceita de jeito nenhum ele recompensa o bem com o mal e então Davi fica furioso e manda uma mensagem que ele iria matar a Nabal e todos os seus homens. Olha só que interessante que Ellen White fala a respeito de Abigail esse livro aqui que eu referenciei está em Filhas de Deus página 29 no primeiro parágrafo é um livro que toda mulher deveria ler tem todas as recomendações importantes para nós mulheres Abigail era bela bondosa inteligente esposa de Nabal um homem mesquinho e violento por sua sábia conduta foi capaz de evitar muito derramamento de sangue quando seu esposo tratou Davi e seus homens com desprezo olha só que interessante o que ela fez ela percebeu a burrada que sua esposa havia feito e ela quis agir de uma forma diferente ela foi até Davi com presentes com comidas ela fez alguns bolos ali para ele chegou diante Davi reconhecendo a culpa se humilhando perante Davi e pedindo por favor que Davi tivesse misericórdia da insensatez do seu marido Davi ficou constrangido com a atitude de Abigail e então ele concede o desejo a ela então a gente vê que os homens eles têm essa característica de liderar de mostrar quem manda naturalmente por conta da testosterona que existe dentro dele e quando uma mulher age tentando ser de igual para igual no sentido eu também quero liderar eu também mando aqui é como se os homens eles se sentissem sentissem que seus papéis estivessem ameaçados e que eles não pudessem exercer aquilo que é de direito deles afinal essa é a natureza fisiológica e biológica do homem e se nós mulheres afrontarmos isso a gente não vai ter harmonia dentro do lar lembra que eu falei para vocês a gente precisa entender que nós não estamos no mundo ideal a gente está no mundo real onde o pecado é presente em todos os momentos onde a nossa inclinação para a carne é muito forte e se a gente for tentar falar ah não mas ele não deve pensar assim ele não deve agir assim a gente está ignorando a realidade sendo que a realidade na verdade ela é o principal argumento contra a militância cega e é por isso que Deus ele conhecendo como que o homem funciona e conhecendo a principal força da mulher que está na sua delicadeza na sua feminilidade ele sabe que é só assim que a gente pode muitas vezes até exercer domínio sobre os nossos maridos quando a gente pede com jeitinho com carinho é muito fácil de ceder eu não sei se você tem filha e já percebeu se tem filha e um filho para você observar a diferença a forma como que o seu esposo responde quando a sua filha faz um pedido e quando o seu filho faz um pedido lá em casa é assim o meu irmão ficava doidinho porque toda vez que eu pedia alguma coisa para o meu pai eu falava paizinho será que a gente pode fazer isso você pode fazer aquilo ele cedia rapidamente e se fosse meu irmão vindo do jeitão bruto dele o meu pai ficava mais pé atrás para então ceder ao desejo dele então nós mulheres podemos exercer a nossa liderança através da submissão podemos mostrar a nossa força e conquistar grandes coisas através da submissão porém isso não é fácil eu tenho convicção disso eu sou uma mulher casada também e sei que muitas vezes a gente precisa a gente tenta com o nosso jeito delicado claro que muitas vezes é só uma questão de opinião e aí a gente percebe que mesmo assim a gente não consegue aquilo que a gente está querendo e aí a gente precisa confiar principalmente se o nosso marido é cristão que Deus está direcionando os nossos maridos para então ceder e permitir que ele tome esse papel de liderança afinal a minha responsabilidade diante de Deus é prestar essa submissão da forma correta olha só que interessante que a Neumite fala aqui o senhor espera que a esposa respeite o marido mas sempre como convém no senhor no caráter de Abigail a esposa de Nabal temos uma ilustração da feminilidade segundo a ordem de Cristo enquanto seu esposo ilustra o que pode tornar-se um homem que se rende ao controle de Satanás que coisa preciosa a história de Abigail aqui a gente tem um exemplo de feminilidade segundo a ordem de Cristo é nisso que consiste a força da mulher para conquistar qualquer coisa que ela quiser através do seu jeitinho delicado de ser quando a gente olha o evangelho a gente percebe que o evangelho é o evangelho da submissão no livro de ah perdão aqui está o texto referenciado errado gente eu copiei a imagem e não mudei mas aqui é Filipenses capítulo 2 se eu não me engano que fala assim entende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele sendo submisso em forma perdão pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação a ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz aqui a gente tem um pedido um convite que não é feito somente as mulheres não é feito aos homens é feito as crianças é feito todas as classes de pessoas que o mesmo sentimento de Cristo estivesse em nós o entendimento da grandeza do humilhar-se a gente precisa até vou usar uma palavra que é muito utilizada nos meios dos jovens de hoje em dia a gente precisa ressignificar algumas palavras dar um significado diferente para algumas palavras que já existem como a questão da liderança a gente tem no imaginário comum que é alguém que está que tem as outras pessoas inferiores a elas e elas mandam naquelas pessoas de acordo com a sua vontade com o seu querer quando a gente vai para a Bíblia quando a gente vai para a palavra de Deus a gente vê que a liderança ela é exercida através do serviço abnegado tanto que o próprio Deus ele se humilha para se tornar um ser humano se ele estivesse tornando só um anjo já era humilhação bastante para ele mas ele não se contentou só com isso se tornou um ser humano e ainda morre a pior morte que existia na sua época para mostrar qual que é a verdadeira grandeza quando Moisés fala assim Senhor me mostra a sua glória e aí ele fala Deus fala para ele eu vou fazer minha glória passar diante de você e aí ele passa toda a bondade diante de Moisés a glória de Deus consiste na sua bondade a gente vê que o resultado do amor é esse porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o evangelho nos mostra que a submissão é um papel de grandeza então quando Deus pede que as mulheres sejam submissas aos seus maridos não é para dizer que elas têm menos valor do que os homens mas é para mostrar que a grandeza dela está no ato de submeter-se assim como a grandeza do homem está no ato de morrer pela sua esposa e é assim que ele exerce a verdadeira liderança o reflexo de Deus na diferença a gente viu que tudo aquilo que torna o homem varonil e a mulher feminina é o reflexo da imagem de Deus essa diferenciação entre os sexos é a glória de Deus da sua criação na humanidade olha que interessante esse texto aqui a gente vai entrar numa questão que talvez seja um pouco delicada mas é a questão do vestuário não sei quantos de vocês lembram que a gente comentou que a Ellen White ela era contemporânea da primeira onda do movimento feminista ele não estava muito bem incorporado muito bem agrupado mas a gente vê que existe ali algumas pautas algumas pautas que eram boas outras pautas que já não eram tão boas e a Ellen White ela deixa claro onde que a gente deve se aliar e onde que a gente deve romper toda a ligação então ela fala para a gente se aliar com as mulheres da abolição por exemplo ela era uma abolicionista ela fala para a gente se aliar com as mulheres da associação de mulheres temperantes que visavam ali a lei seca nos Estados Unidos e nessa mesma época inclusive uma prima de Elizabeth Staten então começa a mudar e reformar o vestuário eu acho muito interessante que o inimigo ele não tem criatividade nenhuma porque ele sempre pega alguma coisa que Deus fez para tentar deturpá-la porque ele não é criador de nada então ele tenta criar uma coisa a partir do que Deus fez é sempre uma deturpação da criação de Deus assim como a gente tem a mensagem do grande movimento adventista em 1844 ele ficou com inveja e resolveu combater as três mensagens angélicas através do marxismo do darwinismo e do espiritismo e a gente vê que suas ramificações o feminismo é uma ramificação do marxismo também vem de contraponto a coisas que ele deixou então nessa época a mulherada elas usavam muito aqueles corpetes que era algo que comprimia muito principalmente os órgãos vitais o pulmão a gente vê que o pulmão ele precisa fazer ali na hora da inspiração expandir na hora da expiração ele retrai um pouco e quando a gente está com essa região aqui toda apertada a gente não consegue e aí a troca gasosa que precisa acontecer de oxigênio e gás carbônico ali ela não acontece da forma correta inclusive mulherada postura certa e respirando aqui com diafragma é essencial essencial para o funcionamento do nosso cérebro principalmente mas também para toda a oxigenação de todo o tecido do nosso corpo enfim aquilo comprimia aquilo fazia muito mal e fora isso elas também usavam alguns vestidos que eles eram muito compridos eles ficavam arrastando pensa só num lugar onde não existia muito saneamento básico então ficavam andando na rua tudo sujo asfalto tinha as casas eram feitas de forma diferente não tinha os pisos que nós temos hoje a limpeza não era feita da forma como nós fazemos hoje também mas de qualquer maneira era muito comprido ficava arrastando e varrendo a sujeira do chão era insalubre e também eram vestidos extremamente pesados e muitos palhafatosos também elas usavam às vezes uns aramados por baixo para o vestido ficar bastante armado e aquilo tudo puxava os órgãos que estão aqui na região do quadril e pensa só mulherada tem útero tem o ovário aqui extremamente importante para os nossos órgãos reprodutores aliás são os nossos órgãos reprodutores enfim e aquilo lá era comprimido e fazia muito mal muito mal e aí as mulheres que estavam se unindo pessoal da associação de temperança abolicionistas aí tinha toda aquela questão do direito ao voto dos direitos das mulheres que eu já mostrei para vocês se você não assistiu essa palestra volta lá na primeira e na segunda palestra que a gente vê que a Enemait ela fala que aqueles que se aliam a esses movimentos políticos em favor do direito das mulheres tem que romper toda e qualquer ligação com a mensagem do terceiro anjo porque ali já estava acontecendo uma confusão de verdades com mentiras já partindo para bastante mentira como a gente vê se desenvolvendo ao longo das outras ondas mas enfim eles começam a fazer uma reforma no vestuário e é chamada ali o traje americano e aí eu peguei vários dos textos de Ellen White principalmente aqui essa referência aqui T1 é testemunhos para igreja volume 1 ela tem vários textos falando a respeito dessa reforma porque Ellen White também estava pregando a reforma do vestuário correta segundo o padrão de Deus se você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto entra lá nesse livro tem na internet e se você tiver dentro de casa melhor ainda no seu centro white e aí você vai ver as visões que Deus deu dos três grupos de mulheres que vestiam roupas diferentes e qual que era o que agradava a Deus e o que que naquilo que tinha naquele vestuário que agradava a Deus e o que que tinha que desagradava a Deus mas olha só que interessante o que que ela fala aqui o que que ela destaca vi que a ordem de Deus foi invertida e suas orientações especiais menosprezadas por aqueles que adotam o traje americano a gente já vai ver o que que é o traje americano minha atenção foi chamada para o seguinte verso não haverá traje de homem na mulher e não vestirá o homem veste de mulher porque qualquer que faz isso o que que é abominação ao Senhor teu Deus Deuteronômio 22 verso 5 eu acho interessante assim que a gente tem uma onda de pessoas que tem aquele método acho que é histórico crítico né que eles falam que muitos textos da Bíblia eles tem que ser vistos à luz da cultura porque eles não acreditam que a palavra de Deus é a palavra de Deus mas que contém alguns traços da palavra de Deus mas a gente precisa passar um filtro sendo que na verdade a palavra de Deus nos mostra que a palavra de Deus deve ser o filtro para a gente analisar a cultura analisar o pensamento secular enfim e aqui a gente vê que a Leomite ela faz uma aplicação de um texto do antigo testamento para nós hoje então não é uma coisa que é só lá para aquela época é muito claro isso aqui Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma do vestuário trata-se de um vestuário ousado completamente inadequadas modestas e humildes seguidoras de Cristo eu acho interessante pretensa reforma de vestuário aqui a gente tem uma imagem de como que é que essas mulheradas estavam se vestindo e assim se a gente vê é um traje que é bem decente ele cobre as principais curvaturas do corpo de uma mulher qual que era o problema desse traje olha só o que ela fala aqui existe ainda outro estilo de vestido adotado pela classe de supostas reformadoras do vestuário imitam o máximo possível o sexo oposto se a gente vê as roupas dos homens essa aqui é uma mulher tá se a gente vê as roupas dos homens naquela época a gente vai ver que é exatamente como ela está se vestindo e o problema dessa reforma do vestuário é que ela imitava muito o sexo oposto apesar de criticar coisas que a Ellen White também critica os alimentos ali que elementos do vestuário que eram bastante insalubres ela fala usam bonés calças coletes palitose botas sendo estas as últimas partes mais destacadas no traje os que adotam e defendem essa moda levam a pretensa reforma do vestuário a extremos muito objetáveis acho importante a gente enfatizar aqui que o problema não é a bota em si o colete em si mas a questão é que eles estavam usando esses trajes no formato masculino da época tanto que tem outros textos que ela fala da diferença da bota das mulheres da bota dos homens então o problema não é usar bota o problema é a forma que esse elemento era que era muito semelhante ao que culturalmente era utilizado pelos homens da época era algo muito masculino eu acho legal a gente enfatizar que ao longo da história a gente percebe que o traje dos homens ele é diferente muito por conta da sua função porque a mulher geralmente ficava mais no meio da família e os homens saiam para fazer trabalhos que eram braçais principalmente braçais não existia trabalho tão intelectual quanto existe hoje então eles precisavam de uma roupa que fosse mais resistente uma roupa que não impedisse eles de fazer os movimentos que eles precisavam fazer então estava muito adaptado com a funcionalidade deles e a mulherada tinha uma funcionalidade diferente e estava mais adaptado a essa funcionalidade por isso que o vestuário ele muda conforme a cultura a gente vê que na época de Jesus os homens usavam vestidos e aí com o tempo as coisas foram mudando por exemplo até hoje ainda mais assim os nossos pais avós eles olham para um rapaz de cabelo comprido e eles acham que aquele rapaz não é o rapaz trabalhador por que esse pensamento? é porque a maior parte dos homens que faziam esses trabalhos mais braçais naquela época um dos trabalhos diferentes dos trabalhos que nós fazemos hoje eles preferiam cortar o cabelo mais curto possível por ser mais prático na hora de desempenhar essas funções então os homens geralmente tem a unha mais curta tem alguns cuidados que nós temos e eles não tem as nossas mãos elas são bem mais finas do que as mãos dos homens isso está diretamente ligado com as suas funções não necessariamente tudo que os homens fazem nós não podemos fazer e vice-versa a gente vai ver mais para frente principalmente na palestra da plenária que existem coisas que ambos devem fazer continuando então a respeito dos textos de Jane White sobre essa pretensa reforma ela fala assim confusão é o resultado algumas das que adotam esse traje podem até estar certas em seus pontos de vista gerais sobre a questão de saúde olha só elas estavam certas até né pode até estar certas a respeito da questão de como aquele vestuário fazia mal para as mulheres mas poderiam contribuir para promover maior bem se não levassem a questão do vestuário a tais extremos e o extremo nesse caso seria imitar tanto o sexo oposto há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhante aos do sexo oposto e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens mas Deus declara que isso é abominação que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia são os princípios que devem nortear as mulheres nas suas escolhas de seus vestuários e isso não é para a gente estabelecer uma regra a mulherada tem que usar a saia assim a blusa assim de cor tal de tal tamanho de tal forma não é uma coisa engessada existem princípios por trás tem outros textos que eu acho muito legal a gente ponderar e assim as palestras elas não são para esgotar um assunto elas são para ativar até a sua curiosidade te sanar determinadas dúvidas mas é importante que você pesquise por você mesmo até para saber se o que eu estou falando está descontextualizado mas a gente pode perceber que ela fala que a gente pode usar as coisas da moda desde que isso não venha infligir princípios eu acho incrível assim eu percebo o quanto Deus inspirou essa mulher de fato pela forma como ela é ponderada pela forma como ela usa palavras agradáveis não no sentido de que agrada o meu eu porque ela não faça repreensões muito pelo contrário mas ela fala com o amor de Cristo parece que a gente sente parece que o amor que ela colocou em cada uma das palavras vem para a gente e é de uma forma assim filho meu anda pelo caminho da sabedoria vai ser melhor para você e essas questões do vestuário são assim queria que a gente observasse algumas imagens para entender como que na prática através da ideologia de gênero e tudo mais a gente vê que produziu sim confusão tem produzido confusão essa questão das mulheres parecerem com os homens e vice-versa toda vez que a gente ignora essas diferenças entre os sexos a gente percebe que a confusão é certa olha só que coisa triste o resultado esse primeiro casal aqui o que está representando a figura masculina através da forma de se vestir e tudo mais é uma menina nasceu uma menina depois se tornou um homem e aí casa com um antigo menino que se torna uma mulher é uma confusão tão grande que às vezes até para falar a gente se embanana para tentar exemplificar uma coisa do tipo esse outro lado aqui esse rapaz moreno se transforma nessa outra mulher nem parece que é a mesma pessoa começa ali mudar o formato do seu rosto o formato do seu corpo tornar hormônios para parecer com isso esse segundo esse terceiro aqui a gente vê que é a Tami Miranda filha da cantora Gretchen olha só ela era uma menina muito bonita e aí ela não se identificava com a forma como ela vivia e hoje eu não sei se ela mudou de nome ele mudou de nome e ele está bem diferente até constituiu família sabe não sei se eles adotaram a criança eu acho que fez tipo uma inseminação artificial e essa terceira essa quarta imagem não são duas pessoas aliás são duas pessoas diferentes não são a mesma pessoa igual nas outras imagens que a gente estava mostrando mas é só para ver que tem sido lançado muitas modas unissex né e como reformadores das mensagens que são nos trazidas através da palavra de Deus eu vejo um chamado de Deus para nós mulheres para apresentar exacerbar de certa forma a feminilidade que Deus colocou em nós através da forma como a gente se veste através da forma como a gente comporta através da forma como a gente fala através da forma como a gente trabalha a gente apresentar essa feminilidade que é o reflexo da imagem de Deus mais uma vez coloca esse texto que desde que eu vi esse texto nunca mais saiu da minha cabeça quão importante é que esses atributos essas características a gente vê que hoje há uma feminilização do comportamento masculino muitos e muitos homens estão mudando a forma de falar os seus aspectos que são mais grosseiros não no sentido de ser um homem grosso mas assim o formato mais grosseiro uma mão mais grosseira tem sido acabado tem feminilizado isso é abominação aos olhos de Deus e também a gente tem aí muitas mulheres que elas nem estão no extremo de se vestir como homens mas elas se vestem sem pudor sem modéstia e eu já fui uma dessas meninas na época que eu era novinha morava na cidade dos meus pais é uma cidade turística eu vivia assim só com um shortinho muito curto tudo que eu queria era muito grudado às vezes comprava uma saia a saia até não chegava no joelho e eu já achava ela comprida demais eu lembro até hoje tinha uns 15, 16 anos eu ainda dobrava a saia na época que eu estava morava no internato adventista eu morei no IAP eu passava na frente das prepas com uma roupa ia para o banheiro e encurtava a roupa depois essa era a minha situação mas à medida que eu fui contemplando a Cristo eu nunca fui uma menina não feminina mas assim conforme eu fui contemplando a Cristo ele foi constrangendo o meu coração no entendimento que esse hormônio que rega a mulher que muda o formato do corpo da mulher ele é feito para agradar os olhos dos homens eu não estou aqui defendendo minha gente que tem muitas pessoas aí que acabam defendendo que quando você passa por um abuso sexual a culpa seja sua por conta da sua roupa o erro é a independente o homem se ele fez isso com uma mulher que está lá de burca ou se ele fez com uma mulher que está de roupa curta ele é pecador do mesmo jeito mas a questão é que a gente precisa compreender a realidade se a gente compreender a realidade a gente vai entender que a forma como a gente se porta passa uma mensagem muito especial isso a gente vai estar falando mais na plenária passa uma mensagem muito especial e essa mensagem comunica a que reino nós servimos e eu acredito que Deus ele quer que nós representamos ele aqui como príncipes e princesas do reino celestial quando eu parei para pensar na questão do vestuário através dessa perspectiva mudou muito a forma como eu me vestia eu lembro que o meu pai na tentativa de me ajudar na questão da forma como eu vestia totalmente modesta anos atrás ele fazia de uma maneira que eu não sentia a mínima vontade de fazer o que era certo na verdade eu queria fazer mais errado ainda principalmente quando estava longe dele eu tinha raiva da forma como era falado aquilo e eu sei que ele fez isso na maior bondade possível no maior amor possível mas quando eu compreendi que Deus me chama para ser uma princesa do reino celestial eu entendi que as minhas vestes precisavam testificar daquilo que eu queria então representar e se eu sei que os homens tem atração pelo formato do corpo que Deus fez a mulher por cada parte que existe ali eu não quero ser uma colaboradora da tentação dele eu quero privá-lo disso e muito mais eu quero reservar aquilo que Deus fez no formato que ele fez para alguém muito especial que ele reservou para mim que só aquela pessoa vai ter acesso a ver as formas do meu corpo então não é uma questão arbitrária tipo ah não eu visto o que eu quiser os homens que mudem a forma deles pensarem isso é uma forma muito a gente chama de positivismo o pensamento positivista que eles não compreendem que a existência do pecado está no ser humano e não na forma como a sociedade pensa ou coisas assim a sociedade ela é o reflexo do que o indivíduo é e o indivíduo ele é o reflexo do que a família dele foi então essa questão do homem sentir atração pelas nossas formas é algo natural e aí como o pecado está dentro dos nossos corações o homem ele já enxerga muitas vezes a gente de uma maneira muito deturpada e aí por isso que nós precisamos ter misericórdia existem muitos rapazes eu já vi várias histórias de rapazes que queriam se preservar para o casamento que queriam evitar pornografia masturbação ou coisas assim mas tinham dificuldade porque onde anda tem um banner de mulher seminua porque senta do lado da namorada e vê todo o decote sabe porque a namorada cruza a perna e vê toda a perna ali o formato isso é muito difícil até para os homens que estão buscando purificação do coração em Cristo Jesus precisamos compreender que isso é uma realidade e é por isso que a forma como a gente se veste ela precisa ser uma forma para abençoar a vida dos outros a gente precisa entender que a nossa comunicação não verbal já diz tudo e a gente precisa entender o que eu quero despertar nas pessoas se eu quero despertar nelas amor a Cristo ou se eu quero despertar nelas paixão a sexualidade então é uma coisa que nós precisamos observar muito e eu queria só fazer uma pontuação a respeito dessas pessoas que a gente colocou aqui que às vezes a gente olha e entende nossa isso é abominável ao Senhor e a gente trata com desprezo eu já falei sobre isso com vocês nas outras palestras mas precisamos separar a ideia que as pessoas têm o pensamento que elas têm aquilo que elas professam do que elas são esses aqui que tomaram vários hormônios que mudaram ali sua genitália eles continuam sendo objeto de amor infinito de Cristo Jesus e mesmo eu descontordando o comportamento dele vou falar aqui uma frase que eu tenho na minha cabeça eu até gastaria minha castanha de caju com ele sabe a castanha de caju para quem é vegetariano e utiliza isso para substituir os cremes de leite da vida ela é mais cara e é uma coisa que a gente geralmente gosta de deixar lá em casa pelo menos para as visitas e mesmo eu discordando dessas pessoas se eu recebesse elas na minha casa eu iria querer fazer um patê de castanha de caju para ela sabe eu iria querer deixar o mais especial a bíblia fala que o ódio atrai contendas mas o amor cobre todas as transgressões e quanto maior a transgressão de alguém mais a gente tem que amar essa pessoa quanto mais fundo no pecado mais eu preciso demonstrar amor carinho afeto e atenção muitas dessas pessoas assim como muitas das meninas que se vestem de forma provocativa eles estão fazendo isso como um escape emocional porque às vezes não entendem o seu valor diante de Deus e buscam aceitação eu já vi vários e vários testemunhos de pessoas que viviam no mundo do homossexualismo e tudo mais que eles estavam buscando lá uma figura do pai ou da mãe que não teve durante a infância então são pessoas que tem crises morais muito sérias e que a gente precisa saber agir com tato portanto esse agir com tato precisa separar alguma coisa amar o pecador se achegar ao pecador como Jesus já chegava não é desculpa para condescender com os mesmos erros para compactuar com os mesmos erros que eles cometem Jesus nunca baixou a norma diante dos pecadores o pessoal geralmente usa de desculpa mas Jesus andava com as prostitutas andava com os publicanos ele nunca compactuou muito pelo contrário quando ele fala lá aquele que tem pecado atire a primeira pedra aí depois ele vai lá e fala eu tampouco te condeno vá e não peques mais não caia mais nesse erro e o mais incrível é que isso não é um ato arbitrário de Deus um pedido arbitrário mas na verdade é uma promessa você sabia que os mandamentos de Deus eles são promessas porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito por isso eu digo não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagens esculturas isso é uma promessa porque quando a gente permite que Cristo habite em nós a esperança da glória ele opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade se você tem dificuldade na questão da submissão da mulher que é algo difícil sim na questão do vestuário ou seja lá qualquer outra questão que você tem dificuldade saiba que precisamos primeiramente direcionar os nossos olhos que estão aqui no nosso umbigo para Cristo Jesus e contemplando a Cristo como que por um espelho somos transformados de glória em glória a sua própria imagem essa é a obra da redenção que ela atinge cada milímetro da minha vida e quando Cristo está na nossa vida ele purifica toda e qualquer mancha que tem do pecado ele transforma independente de quão longe você tenha ido de quão errado tenha sido o seu casamento de quantas escolhas ruins você tenha feito de quantas insubmissões atitudes de insubmissões você tenha feito Deus dá poder suficiente a Bíblia diz não veio sobre vós tentação que fosse além das nossas forças mas fiel é Deus que vai dar o escape para que possamos suportar é somente se apegando nas escrituras que nós poderemos ter vitória vitória sobre esses pensamentos coletivistas que tem por aí inundando a gente de erros de coisas que tiram o nosso foco da verdadeira reforma que deve acontecer mesmo que eles pontuem um erro que é verdade a opressão que existe o abuso que existe o erro principal está no meu coração e eu não tenho que ficar me preocupando tanto com o erro que as outras pessoas cometem não eu tenho que preocupar com o erro que eu cometo com os outros eu preciso preocupar em mostrar eles a Cristo e comigo eu preciso me preocupar em olhar para Cristo Jesus bom finalizando essa palestra eu só quero falar uma curiosidade para vocês a respeito do movimento que existia na época de Ellen White e algo que culminou esse movimento da época dela que eu acho que é um alerta muito importante para a gente fazer para os nossos dias as mulheres da associação de temperança que começaram a se unir ali com questões políticas que aí foi o momento que a Ellen White falou não quando elas estão nessa perversão de princípios saindo dos puros princípios que guiaram elas até esse movimento a gente não pode se unir elas foram as mulheres que mais conseguiram assinatura em favor do decreto dominical da época não sei se vocês sabem mas foi passado diante do Congresso Nacional um decreto dominical e se não fosse pelo pastor Ate Jones a gente teria já talvez Jesus já até teria voltado porque o decreto dominical teria sido sancionado ali e a gente vê que uma coisa vai puxando a outra por mais que nós saibamos que o decreto dominical ele vem meio que num cunho de ideia religiosa numa aparência de religião ele sempre vai puxar o outro lado porque tanto o lado que rejeita completamente Deus quanto aqueles que usam o nome de Deus para então professar suas falsas doutrinas estão sendo guiados por Satanás da mesma forma e eles vão se unir de alguma maneira depois ali no final a forma ali como as mulheres de temperança se uniram àquele movimento da lei dominical nacional foi por conta de que a pregação era que os homens eles seriam melhores eles não iriam aliás não só os homens mas todo mundo que estava naquela condição de bebedeira eles seriam menos aliás seriam mais temperantes se os bares fossem fechados aos domingos então a gente vê unindo assim as intenções de um movimento com o outro e é por isso que a gente precisa tomar cuidado quando as pessoas falam falarem assim olha a gente precisa muito de um dia de descanso a gente vai falar o que realmente nós precisamos de um dia de descanso mas se alguém falar assim ah mas isso tem que ser por força de lei civil para a sociedade nós defendemos a liberdade de consciência e sabemos que a união entre igreja e Estado é algo abominável diante de Deus porque causa muita bagunça se uma mulher vier defendendo olha a gente precisa ser contra o vestuário que faz mal para o nosso organismo a gente sim nós somos contra o vestuário que faz mal para o organismo mas se ela falar assim a gente podia vestir mais como os homens porque o vestuário deles permitem eles fazerem mais movimentos a gente precisa lembrar que Deus nos chamou para distinguirmos do povo que está ao nosso redor que nós precisamos ser luz nessa terra bom salmos 139 14 eu repito eu te louvo senhor porque me fizeste de modo especial e admirável você mulher foi feita por um criador atencioso amoroso com as suas características femininas use o poder da sua fragilidade para honrar e glorificar o nome de Deus para influenciar positivamente o seu esposo para influenciar positivamente os líderes da sua igreja da sua comunidade está na submissão a força da mulher aprenda a usar isso em seu favor não para benefício próprio mas para honra e glória do nome de Deus não permita que as suas falas a sua veste o seu jeito de agir de pensar de falar se assemelhe ao do sexo masculino lembre-se de Eva que tentando alçar uma posição elevada da que Deus confiou a ela caiu muito abaixo seja satisfeita com a posição que Deus te colocou com a forma como Deus te colocou com a maneira com que ele fez com que os seus órgãos funcionassem porque isso tudo é para a glória dele ele fez com muito carinho e ele vai te dar poder para fazer para potencializar a influência que a mulher tem dentro dela convido você a fazer uma oração assim como você está curva sua fronte vamos pedir a benção de Deus sobre esse novo entendimento talvez novo talvez só revendo para alguns paizinho eterno muito obrigada senhor porque o senhor nos fez de modo admirável de modo especial obrigada senhor porque nós mulheres temos os atributos que nós temos e obrigada porque os homens tem os atributos que eles tem somos diferentes porém somos iguais em valor diante do senhor e as nossas diferenças elas foram feitas para serem complementares nunca uma subtrai a outra muito pelo contrário é somente quando eu exerço a minha feminilidade quando meu marido exerce a masculinidade dele que nós podemos ter a verdadeira influência que alguém pode ter aqui nessa terra nos ajude ó pai a sermos gratos com aquilo que o senhor nos deixou nos ajude senhor daqui a pouco a gente vai entender mais sobre o papel da mulher e então resplandecermos diante do mundo cheio de trevas para mostrar qual que é a verdadeira reforma que Deus quer uma reforma não de estruturas sociais mas uma reforma de corações individuais ó pai nos ajude a sairmos das influências de todos aqueles movimentos que nos tiram os princípios básicos da tua palavra e que possamos ó pai refazer essas brechas que foram feitas inclusive dentro de nossa igreja assim nós oramos e temos a certeza de que a sua vontade será cumprida porque o senhor nos prometeu que ouviria as nossas orações e o senhor é um Deus fiel muito obrigada paizinho querido abençoe cada mulher que está assistindo essa palestra e que vai assistir depois também em nome de Jesus nós oramos amém